E aí pessoal, aqui é o Mac, e nesse vídeo eu vou falar sobre o bloco de efeitos FX Loop da AX8, uma ferramenta simples que à primeira vista serve para ligarmos pedais externos em determinado ponto da cadeia de efeitos, mas que fica poderosa devido à arquitetura e à forma de trabalho da Fractal. Tanto a entrada quanto a saída do FX Loop é estéreo, e você pode inserir em qualquer momento dentro do seu bloco de efeitos, lembrando que você pode mutar ou não para cada cena. Outra coisa legal é que ela tem um volume de saída no painel, quando você usa ela em série, ela funciona de forma trivial, como todo FX Loop, mas quando você adiciona ela em paralelo, passa a ter funções muito legais. Vou dar alguns exemplos aqui. Ok, a gente está aqui no AX8 Edit, numa cadeia de efeitos simples, nosso primeiro exemplo, a gente vai ligar um pedal externo, por exemplo, um pedal de distorção na cadeia de efeitos, tá bom? Olha, eu vou adicionar, então, por exemplo, um pedal de distorção antes do amplificador. Botão direito no mouse, seleciono o FX Loop, e agora nas entradas e saídas é muito simples, olha só, eu tenho que pegar a saída da AX8, eu ligo na entrada do pedal, a saída do pedal na entrada da AX8. Não esquece lá no painel frontal de se aumentar o volume, tá bom? Pode começar nos 50%. Fazendo isso já está funcionando, tá bom? Agora vamos para outra função aqui do FX Loop. Olha, imagina uma situação de uso ao vivo. É normal a gente ligar a fractal direto na linha, tá bom? Na mesa de som, direto no PA. Ou ainda em caixas com falante full range. Mas você pode precisar ligar em amplas e guitarra comum, para monitoramento. E daí, pode ser necessário você ter uma saída dedicada para isso. Até para você poder equalizar, ou ainda tirar ou adicionar um bloco de efeitos, só para aquela saída, tá bom? Então, para a gente criar uma saída auxiliar no FX Loop, a gente tem que adicionar ele em paralelo. Então, olha aqui, vou adicionar, por exemplo, aqui. Botão direito no mouse, FX Loop. E agora tem que fazer a conexão com a cadeia. Pronto. Agora a gente tem saindo dois sinais. Um sinal com essa cadeia de efeitos aqui, e um outro sinal que está subindo para o FX Loop. Por enquanto, são iguais, tá vendo? É a mesma coisa. Mas, por exemplo, inclusive já está conectado. Deixa eu mostrar aqui, inclusive, olha. Meu amplo aqui, a gente está ouvindo já o FX Loop. Mas, olha só, eu posso querer, por exemplo, equalizar. Então, vou adicionar um equalizador aqui. Vamos colocar um equalizador, por exemplo, gráfico. Vamos ligar aqui. Tira essa conexão aqui, não é verdade? E vamos ligar esse aqui. Pronto. Agora, olha só, o FX Loop, só para o FX Loop, passa por esse equalizador. Inclusive, já até setei mais ou menos aqui para o meu ampli. Fica legal isso, né? Fazer um corte nos agudos, assim. E 125 eu aumentei um pouquinho. E aqui, olha, a gente tem o som já equalizado. No caso, o gabinete está aqui, olha. Então, ele está passando pelo gabinete. Ah, mas eu não quero usar a emulação de falante. Eu já tenho o meu falante aqui, já está ligado no meu âmbito e tem o falante. Então, só passar ele para cá, olha. Muda a posição do meu falante. E agora, ela não passa mais por essa cadeia. Está vendo? Olha, ele vem aqui o sinal. E por FX Loop, ele não passa pelo gabinete. Agora, para o geral, para o output, ele está passando. Está aqui, olha, o som. Sem o gabinete. Eu acho importante testar, tá bom? Pela prática, pela lógica, né? Seria mais interessante a gente não usar o gabinete. Mas, de repente, dependendo do ampli, dependendo da situação, pode ser legal. Vale ressaltar que eu liguei na entrada do ampli, mas eu poderia ligar também no return, né? Quando o amplificador tem send return, ligar no return. É uma situação muito usada também, muito legal. Eu acho que o importante é a gente testar e ver qual a melhor opção, o som que fica mais legal para você. Agora, outra situação. Vamos supor que você vai gravar um show e, além do sinal da guitarra processado, o sinal da guitarra com efeito, você quisesse a guitarra limpa para o eventual reample ou ainda alguma outra forma de edição que você precise. Então, seria legal ter o som da guitarra sem efeito nenhum, né? Sem passar pela fractal. Como que você faria? Então, você adiciona o FX Loop no comecinho da cadeia. Olha só. Também ele em paralelo, tá bom? E não em série. Olha, aqui eu vou de novo aqui embaixo. FX Loop. E vou clicar aqui, olha. Vou conectar ele aqui na cadeia. Pronto. Olha só. Agora, a entrada... Você plugou onde você plugou a guitarra, né? Isso, ele entra, passa por essa cadeia e passa também pelo FX Loop. Você liga na fractal, lá na X8. Você liga a saída, né? O out. Você liga na sua mesa de som, sei lá, na sua direct box e tal. Inclusive, você tem estéreo ainda, né? Você tem dois sinais. E isso é dry, né, cara? Sem nenhum efeito. Olha, aqui tá ligado do meu amplio só pra teste, mas olha só. Tá sem nenhum efeito. Você poderia ligar dessa forma. Outra coisa que dá pra fazer ainda usando o FX Loop aqui no começo da cadeia é, de repente, uma guitarra com piezo ou uma guitarra que tem uma saída dedicada ou ainda um violão que você queira ligar. Você pode usar dessa forma no começo da cadeia. E aí você estaria tendo uma saída auxiliar totalmente independente, né? Isso pra aquele piezo, né? Pra aquele violão, tá bom? E a outra função do FX Loop é que ele é um mixer. Então você pode mixar essas quatro linhas aqui, olha. As quatro mandadas aqui da X8 você poderia mixá-las na sua saída auxiliar, tá bom? No seu send pra agir dessa forma. Por exemplo, eu vou colocar o reverb aqui. Vamos adicionar uma, sei lá, um flanger. Vou adicionar ainda um... o que mais aqui? Um delay. E... sei lá, deixa eu ver mais um aqui. Um chorus, pronto. Adicionar ele. Vamos ligar todo mundo aqui, olha. Todo mundo vai ficar aqui ligadinho aqui, olha. Ligar eles aqui também. Ligo eles também. E o FX Loop. Vamos pôr ele aqui. Pronto. Agora, o FX Loop tá indo pro auxiliar. E ele passa a ser um mixer desses quatro canais aqui, olha. Desses quatro blocos, desculpa. Tá bom? Olha aqui, olha. Então o primeiro é o reverb, flanger, delay e chorus. Então seria aqui, olha. Reverb, flanger, delay e chorus. Você tem o volume e ainda o pan pra eles. Lembrando que a partir que você ligou ele aqui, ele tá indo pra auxiliar. Como você tá ligado, como ele está aqui, olha, na cadeia, o output da guitarra passa a não funcionar. Você tá usando auxiliar, tá bom? Mas ele pode ser um mixer também. Inclusive um mixer que se adiciona em qualquer parte do seu bloco de efeitos. Bom, acho que deu pra sacar a quantidade de recursos que a gente consegue com o FX Loop. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo com o maior prazer. Ou se tiver alguma sugestão ou algo que eu deixei de falar também, tá bom? Queria agradecer em especial a Pig Tars, a representante e a distribuidora oficial da Fractal Audio no Brasil. Valeu!